Olá a todos, aqui quem fala é Cesar Brode, diretor de relacionamento com comunidades do Linux Professional Institute para a América Latina. Recentemente chegaram aí os resultados das provas do Linux Essentials para vários candidatos que fizeram a prova aí recentemente aqui pelo Brasil e bastante gente não passou, tá? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é porque a prova chama Linux Essentials que ela é fácil, tá? As provas do LPI reconhecidamente não são fáceis, mas a Linux Essentials realmente é a prova de entrada no mundo de certificações Linux do LPI e vocês sabem que as provas de certificação do LPI são efetivamente as mais reconhecidas no mercado de softwares livres e tecnologias abertas. Então eu queria propor uma coisa para vocês. Eu já coloquei vários materiais falando sobre a prova Linux Essentials. O próprio Linux Professional Institute já disponibilizou uma série de materiais. Nossos parceiros como a For Linux e a Cisco, através do Network Development Group, já disponibilizaram materiais gratuitos também para vocês estudarem para a prova Linux Essentials. Mas é o seguinte, eu vou colocar esses links aí na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Eu coloquei uma página na internet onde tem links para várias outras coisas. Tem também uma playlist no YouTube onde eu falo de algumas coisas da prova Linux Essentials. Mas vamos fazer o seguinte, se ainda tem alguma dúvida, especialmente se tu já fez a prova e ficou com alguma dúvida em algum tópico, faz o seguinte, dá uma olhada no tópico, e os tópicos, vocês lembram, estão lá todos em wiki.lpi.org, dá uma olhada no tópico que vocês têm dúvida e me perguntem. Pode ser aqui, através de... aliás, façam isso aqui, através das mensagens aqui no YouTube, nos comentários aqui no YouTube, que eu vou procurar esclarecer as dúvidas de todos, para que vocês possam fazer a prova com mais tranquilidade, tá? E uma coisa que eu falo para todo mundo, eu conheço os tópicos da prova, eu não conheço as questões da prova, até porque as provas mudam de versão e as questões podem ser diferentes. Mas se está nos tópicos do LPI, lá em wiki.lpi.org, vocês me perguntem que eu tento ajudar vocês, tá? E aí a gente usa ali as mensagens diretas, os comentários aqui no YouTube, para a gente ir evoluindo, então, esse conteúdo. Valeu, gente! Uma ótima próxima prova para vocês. Fiquem sempre de olho, porque aqui no meu canal eu falo quando acontecem as novas provas e também nas minhas redes sociais. Eu sou Cesar Brode, tudo junto, em todas as redes sociais, e vai estar aqui também na descrição desse vídeo, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima!